Muito bem percebido, prefeito, eu não acho a vida real, mas é mais grave que isso. Presidente, eu gostaria da sua menção, porque aqui nós temos, trazido pelos usuários do parque do nosso ginásio de jornalinha, as listas dos alunos que estão ficando sem aula de esporte, de futsal, de musculação, de outra terapeuta, de várias modalidades, porque foram retirados, primeiro, recheios de aula na Secretaria Municipal e Tribunidade Social e Esporte, e mais grave que isso, retirados para subir setor, estão indo para parte do que as alunas levam a aula, nas escolas, instituições de escola, se não é educação física, ele precisa. Mais grave que isso, ele mentiu, contra, recebido um abastecinado da praça, você pode receber, da praça da Cia Tampuja, onde o prefeito vai fazer ginástica. E primeiro plano, aqui o vice-prefeito, conta quadros a verdade. Ontem, dei uma aula de ginástica para a turma que frequenta a praça da Cia Tampuja. O esporte não vai parar em Porto Alegre. Ele está parando, ele está fazendo isso na campanha eleitoral, pois é. Ele que não tem nenhum fluido, nem pragmático. Ele que não tem a vergonha de tirar toda essa população do seu direito ao esporte e fazer a impressão. Eu prefiro que o antecedente de cinco de tirado e retirado, e não tem a vergonha de tirar toda essa população. De la noite! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Ele vai! Diz Diz u O claire e